A nossa cozinha é ela, minha querida Cíntia Rafaela, que já tá aqui comigo. Mas a gente vai fazer um bolo, eita, que eu vi aqui, fofinho. Fofinho. É delicioso e super diferente porque antigamente, na verdade, antigamente, bem antigamente aqui, cedo, né? As pessoas pouco ouviam falar em mirtilos. Mirtilo, ele ficou mais conhecido, assim, com o boom do Instagram e do mundo da confeitaria junto. Não é? Mundo da confeitaria, né, Cíntia? É verdade, gente. E o pessoal diz, mirtilo, 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 onde é que vai ser? O nome original é blueberry. Daí a gente já tira que não é daqui. Mas, ó, gente, a gente vai fazer esse bolo delicioso pra vocês, Cássia, já começar a semana também, com uma receitinha bem gostosinha, bem deliciosa pra você já começar. Vai pra criança levar pra escola, pra você fazer uma sobremesa gostosa em casa, né? Pode fazer de todos os tamanhos, né, Cíntia? Pode fazer de qualquer tamanho. Então tá aí, gente, ó. E esse aqui que ela trouxe tá super fofinho. Já tô até com vontade de comer um pedaço, viu? Eita, doutor, pelo amor de Deus. Foca na dieta, Stefânia. Foca na dieta. Tá bom? Ó, falando nisso, já vamos compartilhar com você aí de casa a receita pra você fazer aí em casa também. Coloca aí a nossa cartelinha da receita pra você compartilhar. E lembrando, gente, que essa receita, vocês sempre estão me perguntando, tá lá no nosso Instagram. Tá bom? Pra você fazer aí quando você quiser também em casa acompanhar e fazer essa receitinha gostosa junto com a gente. Ó, meia xícara de óleo, três ovos. Essa quantidade é pra esse tamanho ou pro tamanho tradicional, Cíntia? É pra um tamanho tradicional, tá? Esse daqui é como se fosse meia receita. Meia receita, né? Meia receita, isso. Entendi, tá certo. É... O quê? Uma xícara de leite, né? Leite, isso. Ali tem onze? Eu disse onze? É uma xícara e meia. Ah, tá. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Lembrando pra você que nossa segundona também é dia de ofertas onde? No Ferreira Supermercados. Por isso que... Então, vamos deixar daqui a pouquinho a gente chama as ofertas do Ferreira Supermercados, que vai chegar o OVT pra você aí de casa também, já compartilhar. E você sabe que tem sempre um supermercado bem pertinho de você. Então, daqui a pouquinho a gente traz as nossas dicas do Ferreira Supermercados pra você aí de casa já fazer suas compras e deixar tudo organizadinho pra semana. porque quando chega na segunda-feira parece que a geladeira... Parece que acaba tudo. Eu não sei o que que é isso. Cintia, passa um furacão. Não tem ovo. Não tem ovo, não tem nada. E lá em casa eu tenho um tio. É ovo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu disse que era ovo, mãe. É ovo, ovo, ovo. Meu pai, no céu. Vou botar uma granja. Vai. Pra poder sustentar meu tiozinho. Vamos lá com essa nossa receita, Cintia? Vamos lá? Vamos lá. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer, a gente vai pegar o suco do limão e vai colocar no leite. Sério? Pra talhar esse leite. E como diz antigamente, não vai cortar? É pra cortar. É pra cortar? Exatamente pra cortar que a gente quer. Olha aí, caramba. Porque isso aqui vai trazer mais umidade pro nosso bolo. Vai deixar ele mais saboroso, mais úmido. Ah, olha só. Aí a gente vai colocar... Aqui eu vou colocar só meia... Meio limãozinho, né? Olha aí, minha gente. É isso que a gente vai fazer. Cortou o leite? Vai já começar a cortar, vai ficar uns gruminhos. Vai parecer que deu errado, mas é exatamente isso que a gente quer. Olha só. Essa daí é nova. Tá vendo? Agora a gente... Lutô, você gosta de cozinhar? Eu também sou dessa, mas de vez em quando eu me aventuro aí na cozinha. E eu acho que isso é... Eu adoro às vezes... É uma terapia. É terapêutico, né? É terapêutico, né? Adoro fazer uns bolinhos. Acho que esse eu vou tentar fazer lá em casa. É muito fácil. É na mão. Todinho na mão. Todinho na mão, não bate? Não bate. Eu quis trazer algo muito prático, porque assim... Às vezes a pessoa... Ah, não tenho batedeira, não vou fazer bolo. Vai fazer bolo sim. Já é uma forma pra você de casa empreender, tá bom, gente? Pra você aí... Você fala, não, eu tenho batedeira, eu não posso começar a fazer bolo. Pode, né? Pode sim. Pode e deve. E deve, né? Ó, botou os dois ovos. Dois ovos. Botou o açúcar. Açúcar. Isso. E o óleo. E o óleo. Agora a gente vai mexer até ficar bem clarinho. Então tá. Então, enquanto você mexe... Deixa eu voltar aqui pra gente ver como é que tá aqui o nosso... Olha aí. Aqui eu misturei a farinha já e deixei o leite por último. Ah, você já botou a farinha de trigo. Coloquei a farinha de trigo já com fermento e tô colocando o leite por último. A farinha de trigo com fermento ou fermento separado? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Entendi. Quando eu faço com farinha com fermento, geralmente eu gosto de colocar um pouquinho de fermento a mais. Ah, entendi. Só pra garantir que vai ficar fofinho, fofinho, né? Pronto. Agora aqui, ó, o leite. Ele não talhou muito, mas... Ó, já vimos aí a coalhada. Tá meio talhado. Quando você quiser comer coalhada... Bota limão no leite. Bota limão no leite. Pronto, aqui é só misturar e colocar os mirtilos. Ah, que beleza. Ele não afunga totalmente, ele fica assim, ó, na superfície. Aí eu te pergunto, como que ele fica assim? Porque, como... Aqui o meu é fresco. Como ele é fresco, ele vai explodir. Assim, ele se explode mesmo no forno. Aí ele fica todo espalhadinho. Gente, mas fica bonito demais, né? Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus do céu, fica muito lindo. Por isso que eu tava te perguntando, que eu já fiz diversas vezes lá em casa, essas receitas com frutas e tudo mais. Aí elas descem muito e aí queimam. Estefânia, depende da estrutura da tua massa. Se for muito líquida, ela vai descer, com certeza. Mas se a massa for um pouco mais densa, ó, tipo essa aqui, ó, ela não é tão líquida, mas também não é tão densa. Entendi. Ele vai ficar ali no meio, vai afundar um pouco, mas também vai ficar embaixo e no meio. Então tá aí, gente. Eu pensei que a gente tinha que dar uma molhadinha nela no trigo. Não precisa, né? Não precisa, não precisa. A goiabada que é bom fazer isso. Quando a gente faz uma goiabada, é bom. Tá bom, então beleza, né? Deixa eu vir direto aqui, não vou nem finalizar com a Marina aí, chamando coisa. A gente já vai finalizar aqui com essa. Você já botou uns mexilinhos, né? Coloquei, aí ó, ele sobe. É verdade. Eu coloquei na massa, ele sobe, ele boia. Aí aqui eu preparei uma caldinha de limão. Limão? De limão, pra dar mais sabor ainda. Nossa. Eu coloquei leite condensado, um creme de leite e um suco de dois limões. E ele fica bem... Fica parecendo um moussezinho, né? É, esse aqui eu não bati, eu só misturei na mão pra ele ficar bem molinho mesmo. Ó, que delícia. E aí a gente vai... Então... Esse negócio tá bom, hein, doutor? Acho que a gente vai ter que abrir hoje uma exceção. Tem fruta, faz bem. Tem fruta, faz bem. Tem fruta. E essa mistura de mirtilo com... Com limão combina muito. É? Combina demais. Nossa, achei tudo de bom. É muito, é muito delicioso. Porque o mirtilo, ele é um pouquinho azedinho também. Aí fica mais gostoso ainda. Ah. E contrasta com o doce do bolo, do leite condensado que vai aqui na caldinha. Ui, ai, gente. Então é isso, né? Pra você que tá nos acompanhando. Nos acompanhou durante essa manhã de hoje, essa segunda-feira maravilhosa. E quero te convidar pra você continuar acompanhando a programação da TV Antena 10. E lembrando que amanhã a gente tá de volta com mais. Bom demais. Olha aí o Instagram da nossa maravilhosa, que já esteve aqui com a gente. É sempre muito bom poder receber você. Ela sempre traz dicas aí pra você de casa que gosta de empreender. Que gosta de fazer também pra sua casa, pra sua família, pro seu filho. Recebendo o doutor Tiago Vasconcelos. Doutor, muito obrigada também mais uma vez. Agora a gente vai ter que comer bolo. Pra você que acompanhou o nosso programa, falamos sobre viroses. E quer saber mais, vai lá também nas redes sociais do doutor Tiago. Esclarecer alguma dúvida. Ou vai em algum especialista. A gente fica por aqui desejando pra você uma excelente semana. E amanhã a gente tá de volta.